Amor constrói, amor herdoa, amor salva, amor constrói firma, amor junta família, amor salva a alma, amor Cristo mostrou na cruz o pecador, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, o amor saiu da sua boca Hoje estará comigo no paraíso, servos de Deus, que atendem os cultos e que atendem a obra de Deus Amacentem com Deus, amacentem com caridade, faça isso ancião, não larga ninguém pelas estradas Mas quando chegar diante de Deus, ele olha e diz, bom e fiel servo Sobre o povo foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor Essa é a obra, sem interesse de sapato, sem interesse de terno, sem interesse de dinheiro, sem interesse de amizade Lute só por esta coisa, salvação, vida eterna